Boa noite pessoal, e aí como vai com vocês? Tudo beleza? Tudo na paz? Aqui quem tá falando com vocês é o Marcos né, do canal FA Fazer Acontecer E eu vou, tô preparando um vídeo aqui pra vocês aqui, espero que ele fique bom Vou tentar deixar ele bacana, o mais ajeitado possível É um negócio que eu não tinha nem pensado e a gente sempre conversa E o pessoal que é do canal também gosta desse tipo de assunto, gosta desse tipo de conteúdo E aí eu peguei e falei assim, rapaz eu vou comentar sobre esse detalhe Vou mostrar no vídeo e vou acrescentar esse vídeo com mais os detalhes que tem no veículo Beleza? Eu vou falar sobre a F-250, essa caminhada que a gente já tem lá já há um bom tempo E eu vou acrescentar uns detalhes aqui que eu não mostrei pra vocês E pra isso aí é bom fazer de noite pra vocês poderem ter uma noção de como é que fica, tá? Eu vou apagar aqui a luz aqui e vou acionar a luz do carro Que daí vai ser mais fácil de eu poder mostrar pra vocês, explicar pra vocês, tá? Vou desligar a luz aqui de casa É meio no escuro, mas vai dar certo pra eu poder mostrar pra vocês Aguenta aí um minutinho aí que nós já vamos resolver Pra vocês poderem ver o que que eu acrescentei, o que eu fiz de detalhe nesse carro Que veio nele e eu achei muito fraco e acabei acrescentando As lâmpadas daquelas lâmpadas tudo em amarelo, botei tudo lâmpada de LED Tanto lá na parte de trás, não botei nas bordas laterais, só botei nas do centro E já alumia aqui dentro, fica muito bom, muito claro, né? Os bancos dela é tudo em couro, né? Eu que mandei fazer esse desenho Coloquei tudo esse banco tudinho em couro E depois eu vou acrescentar algumas coisas de dia Pra poder mostrar melhor pra vocês, tá? Tem o símbolo da Ford, né? Ele tá timbrado Tá timbrado Não sei se vai dar pra ver direito Mas tem o timbre da Ford Que foi timbrado no banco No encosto das costas Enfim É um carro que ficou diferenciado, né? Ela não vem assim, né? Na versão dela não vem com esse detalhe E aí a gente vendo o preço de Dodge Ram De outras caminhonetes Dessa Silverado nova que saiu aí agora aí Que já tá aqui no Brasil Até dela já tem aqui em Palma já Essa F-150 que chegou aí agora E vendo os preços, vendo o valor A Dodge Ram, né? Que tem a R$2,500 Tem até... Agora ele botou até uma versão pequena, né? Mas enfim, falando desse porte grande aqui, né? Que seria a R$2,500 E a R$3,500, né? E a gente vendo os valores, vendo os detalhes do carro Você vai e fala Pô, tá merda, né? É um dinheirão, né? É uma fortuna, né? Não vou dizer que a gente não possa até ter Uma hora um carrão desse pra poder brincar, né? Não é descartando que a gente não possa ter Quem sabe, né? Mas eu fico falando na questão dos valores, né? É um valor bem alto, né? Bem acima de R$100 mil hoje É tudo acima de R$500 mil, né? Bom, enfim Ela vem uma caminhonete Ela vem meia básica Vem só com esse som Essa aqui é a... É a SuperDuty, né? 3.7 Né? E... 4 cilindros, eletrônica, né? O motor Cummins E... Eram esses detalhes que eu acho que eu não tinha mostrado E de dia eu vou fazer uma filmagem de dia Pra poder mostrar pra vocês Pra poder mostrar pra vocês Como é que ficou Os outros detalhes de porta Ainda vou acrescentar mais algumas outras coisas Eu vou colocar um multimídia nela aqui Eu já até tô vendo já Um filho meu que tá me auxiliando também Já viu alguns outros modelos E... Tô até vendo aqui um modelo pra gente Depois, né? Até quando for viajar Pra ter um GPS melhor, né? Com mais clareza Uma tela maior, né? Mais ampla Botar um... Um multimídia aqui Bem ajeitado Eu não vou acrescentar nela aqui Eu vou colocar nela aqui Ela vai ficar top demais da conta Mas eu vou colocar esse outro detalhe aqui Que eu não tinha mostrado pra vocês Que é... Tem que ligar a minha chave dela Né? É a questão dos faróis Ela é máscara negra Mas ficou toda em LED, né? A cara dela ficou toda em LED Né? A cara da caminhonete E ela é toda máscara negra, né? Esse aqui foi eu que fiz, né? Eu que tive a ideia na época E fui acrescentando Fui organizando É... Ouvi meu instinto E eu acho que deu certo, né? Tem mais algumas outras coisas Que eu vou fazer nela Que eu vou acrescentar Mas depois eu vou mostrando pra vocês Como é que vai ficar Mas o detalhe seria esse aqui, né? Os faróis dela de noite Não é aquele farolzão amarelo Não fica com aquela cara Zona amarela, né? Essa é só a lâmpada, né? É a lâmpadazinha de lanterna Não é nem o farol em si ainda Mas é todo em LED Tá? Eu botei a lâmpada nela Eu comprei a super branca, né? Que eu botei nela Acrescentei nela E tem um outro detalhe Que eu não mostrei pra vocês E por isso que tem que fazer no escuro Por isso que eu tô fazendo Essa filmagem aqui no escuro Pra vocês poderem Ver O que que é Vamos ver se vai Dar certo aqui De eu mostrar pra vocês Acho que não precisa ligar A minha chave É... É só ligar lá É só ligar lá A chave dela Eu botei LED As Ford americana Elas vêm Eles têm essa opcional De eles botarem Essas lâmpadas de LED, né? E eu vi isso Eu achei interessante Falei, rapaz Eu vou Eu vou botar isso também Na caminhonete Aí eu botei uma chavezinha aqui Vocês estão vendo Aí Liga E desliga Aí se de repente Você tá em algum lugar Você precisa pegar alguma coisa Na carroceria Ou muitas vezes Você vai lá na fazenda Que nem eu já cheguei lá Muitas vezes de noite Se você quer ajudar Até pra descarregar Ainda vou complementar Umas outras coisas aqui A meu gosto E vou complementar Aí botei dos dois lados Aí botei duas chavezinhas Uma do lado Outra do outro Botei aqui desse lado E botei Do lado de lá também Então fica aqui, né? Tudo fica Fica mais claro Depois eu penso Talvez Se não for atrapalhar Porque muitas vezes Eu carrego os tambores de combustível Carrego bagagem Carrego coisa aqui Em cima Eu quero botar um mais forte lá Que se eu precisar jogar Um clarãozão aqui Pra trás Aqui na traseira Aqui também Eu vou fazer Só que ele é articulável Aquele que você Ele fica retrátil Vou botar uma lâmpada Mais forte Não precisa botar Uma tão grande Vou botar aí Uma de 35 40 watts Eu acho que Suporte E fica bom Eu vou botar E tem mais Algumas outras coisas Que eu vou acrescentar Nela também Independência dela Eu vou botar Uma tomadona Aqui na traseira dela Igual vem nas Ford americana Eu vou botar Uma fonte de energia Aqui Uma saída de energia Talvez até 110 e 220 Bem aqui na traseira dela Vai ter Se eu precisar ligar Qualquer coisa Um compressor Uma churrasqueira Alguma coisa elétrica Uma máquina elétrica Pra fazer algum serviço Qualquer coisa Eu vou ter essa disponibilidade Pra mim Então é uma das coisas Que eu vou colocar nela Eu já ando aqui atrás Não sei se vai dar pra vocês Mas eu ando com Dois pneus de step Eu tenho dois pneus de step Aqui atrás Eu andei muito tempo Com um Mas depois eu acrescentei Outro e botei Dois pneus de step Quando eles ficam acorrentados Travados aqui na traseira E enfim Era um detalhe Que eu não tinha mostrado Ainda pra vocês Aí eu falei assim Não, eu vou mostrar Isso aí pro pessoal Pessoal que gosta de carro Gosta de caminhonete Gosta de Tá botando acessório Equipando Ajeitando E é um detalhe Que eu fiz Eu acho que ficou bacana E até o Break light dela Também ali atrás Eu botei novo O break light com LED Também ficou bacana Quando você chega Até de noite Em algum lugar Você prisa No freio Ou se você Abre a porta Ele aciona ele Dá uma claridade Fica bacana Pra você poder ver Então eu achei bacana Eu falei Eu queria mostrar Isso aí pra vocês Pra vocês poderem ter uma ideia Eu vou desligar isso aqui Vou desligar o outro Beleza E aí eu vou Vou acrescentar esse vídeo Pra vocês aí Tá jóia Vou colocar esse vídeo Pra vocês E vou colocar ela de dia Também pra vocês Poderem ver a parte interna Dela como é que tá Hoje né Que eu não tinha mostrado Ainda pra vocês Mais detalhes Pra vocês aí E aí eu vou complementar Um bocado de coisa E quando eu for complementando Pra esse pessoal aí Que é acido aí Gosta de De tá vendo E vendo sobre picape Sobre caminhonete Vocês vão gostar Vai ficar bacana Tá bom pessoal Boa noite a vocês Agradecido aí Por quem vem Comparecendo aí no canal Por quem tá se inscrevendo No canal E nos shorts Nos vídeos Que a gente vem colocando aí O pessoal tá assistindo Bacana E é assim mesmo É devagar e sempre Nós vamos chegar lá Vai dar certo Já deu certo Tá bom pessoal Obrigado a vocês Meu forte abraço Se inscreve no canal Deixa um like Assine lá o sininho De notificações E tamo junto aí O canal vai crescer O canal vai bombar Se Deus quiser Tá dando certo Vamos na calma aí Que é só alegria É só comemorar E vai dar bom Tá bom Forte abraço E vou acrescentar O outro vídeo pra vocês Pra vocês poderem ver O outro detalhe Valeu Obrigado Boa noite Tinha entrando Outro detalhe aqui Que eu não tinha falado pra vocês Eu botei lâmpada de LED Aqui também No capu dela aqui Ela tinha aquela lâmpadazinha amarelinha Eu botei de LED E é visível A claridade que dá Fica muito bom Claridade é muito boa Ajudou demais Você poder ver qualquer coisa Se quiser enxergar qualquer coisa Que ajuda demais E aí eu botei esse fundo aqui Do forro do protetor do capu Em alumínio Botei um novo E aí ajudou a dar mais brilho Nisso ainda porque ele tá um pouquinho surdo Se ele tiver mais limpo ali Ele dá mais claridade Ficou bom Beleza pessoal É comprometendo o vídeo aí Pra vocês poderem ver Como é que ela fica Até pra vocês poderem ter uma ideia Dela de noite né Que eu não tinha mostrado E é isso aí F250 Super Duty Cumes 4 cilindros Top Mas top mesmo E aí quando você vê Essas outras aí Essas Dodge Ram Essas outras caminhonetes Eu falo assim Puta é tanta grana Mas a bichona aqui Não perde nada Pra esses carros não Bruta Com muita força Coisa descomunal E vale a pena ter esse carro Eu sou satisfeito E eu já entendo Bastante coisa dela Ajuda demais Tá bom pessoal Forte abraço Obrigado Deixa o like aí Pra nós aí Eu só tenho que agradecer vocês Valeu Obrigado Boa noite E aí Obrigado E aí Tchau.